Alexandre XRE300 Hoje vamos falar sobre o lançamento da nova BMW G Queremos mandar um salve para a Laranja Mecânica Alien Motors Queiroz Zona Sul Da Sousa Raider Também para o Marcelo MF1000 O Ninja Motovlog Fantasma Motociclista O EVT 987 Foi lançada lá no Japão No evento BMW Motorrad Dez Local lá no Japão A nova A BMW G310 G310RR É isso mesmo Vai ser a versão carenada A primeira lançada foi a G310R Que é a versão Naked Depois foi lançada Depois foi lançada a tão esperada G310 Gs A versão Trail E agora foi apresentada E agora foi apresentada Apresentada A G310RR Ela é inspirada Suas carenagens Sua aparência Na S1000R Na S1000RR Então Já imagina aí Que vai ser uma Uma moto muito bonita Inclusive Pelo menos lá na Na versão Conceito O tanque É em fibra de carbono Show de bola Será que A versão definitiva Que espera-se Que saia até o final do ano Eu acredito que não Talvez só o ano que vem Essa história que vai sair Até o final do ano A gente Já passou por isso Na GS E não saiu Mas acredito que o ano que vem Passa a ser que ela Ela entra em produção Agora a dúvida é Ela vai vir com Um tanque de fibra de carbono E se vir Com um tanque de fibra de carbono Qual o preço que vai ser Porque esses negócios É caro Estamos aqui Sobre o rio Capibaribe Agora estamos em São Lourenço da Mapa Pera de Nambuco Eu e meus colegas Eu O Laranja Mecânica O Alien Motors E meu colega Ricardo Nós testamos Os modelos G310R A Naked A Naked E a G310GS A Trail As motos são excelentes E espero Que a versão RR Seja melhor ainda Agora Agora fica Aquela pulga Atrás da orelha E o preço É uma moto É uma moto esportiva Vai ser É uma moto esportiva De entrada Para a galerinha nova Para a galerinha nova Que está entrando no mundo da BMW Que ainda tem pouca experiência em motos Para que possa crescer Gradativamente Nas Nas motos esportivas E assim Aprender A dominar As máquinas Com mais segurança O bom é que O mercado vai ficar mais Competitivo Vai ter Mais uma opção De De moto esportiva Abaixo das 500 cilindradas E assim Como tem A Ninja 400 A Ninja 300 Também Mas vamos já Falar na Ninja 400 Que é o que Que vem aí Tem a Yamaha A R3 E agora tem a Vai ter A BMW GTZ10 RR Show de bola Meu velho Comenta aí O que é que você acha Desse lançamento Desse futuro Lançamento Valeu Fui